Olá pessoal, mais um vídeo aqui no Jardim Chapadão, pela rua Cônigo Manoel Garcia. Como eu já falei no vídeo anterior, é um bairro da classe média já mais alta, com melhores rendimentos. É um bairro que eu estou incrivelmente tranquilo, não estou vendo nada que pudesse algumas casinhas mais simples, mas a maioria é casas grandes. E aí E aí Aqui eu estou caminhando da Marechal Rondon, da rua, né? Marechal Rondon em direção ao quartel da ESPSEX, da escola de formação de cadetes. Essa rua, com a Negum Manuel Garcia, ela não é tão, pelo menos aqui, ela ainda não é tão com casas grandes, pelo que eu vi. São casas boas, mas não são casas grandes como a outra que eu fiz anteriormente. A loja de hambúrguer, ou hambúrguer, não é o que eles falam? Hambúrgueres. Tem bastante árvores. Até tinha mais do que isso aqui. Gostoso para morar aqui. Eu estou sentindo bastante tranquilo a rua. Nada de... Talvez não tenha um perigo, claro, que não pode dar uma bobeira aqui em Campinas. Aqui em Campinas, tem que ter muito cuidado, porque é ter os seus perigos sem, tá? Mas é uma cidade tranquila. O que não pode é deixar descuidar, vamos dizer assim, tá? O descuido aqui pode ser perigoso. É uma cidade muito grande, né? É a segunda maior cidade, depois da capital paulista. Campinas é a segunda maior cidade do estado. Aqui tem lugar gostoso para se... Caminhadas para fazer caminhadas, para correr, quem gosta de correr na calçada, às vezes eu corro, é bom sim. Essa João Herbolato, que eu vou gravar, é uma rua muito boa para caminhadas, ó. Muita sombra. Aqui, escola estadual, é... Marechal Wallet. Estranho. Parece fechada. Um espaço gigantesco de... De terreno. A escola tá... Não sei se tá fechada, mas aparentemente tá. Olha o gostoso para andar nisso. Apenas, gente, é aquilo que eu falo. Olha a situação dessas calçadas. É horrível. Olha o perigo, ó. Como é que você corre, caminha num negócio desse? Todo estrupiado, tanado. Num lugar gostoso como esse. Olha que delícia aqui embaixo dessas árvores. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. é da escola pelo que eu estou vendo aqui infelizmente mas olha que delícia aqui embaixo hoje não tem muito sol ai também é o seguinte os últimos vídeos que eu fiz acho que dia 6 ou 7 de julho estava um sol ardido estava gostoso para andar mas estava muito quente não tem como dizer que não de domingo a noite até terça quarta-feira de manhã choveu bastante mas choveu muito refrescou o tempo até fez um pouco de frio gostoso o lugar adorei andar aqui embaixo o tempo o tempo ainda não está ontem ainda abriu um pouco de sol mas hoje está o sol querendo aparecer mas essas nuvens continuam mostrando que pelo jeito ainda não vai ser hoje que vai ter sol aqui eu acredito que seja do clube o clube bolfinho ainda é a parte de trás do clube praças de esportes piscinas pelo jeito são quadras de esportes de futebol sociedade Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Para curtir um pouco de esporte, futebol. Olha que lugar gostoso. Está precisando de um cuidado, né? Está bem abandonado. Fazer um caminho para não andar em cima de grama. E aqui tem grama, porque tem lugar que está escrito proibido pisar na grama. Só que as pessoas... Só que não tem grama. De tão judiado que está... Você vê que a Pira tem muito dessas áreas de lazer. Só que, meu Deus, como isso está abandonado. Olha o lugar para exercícios ali, olha. Aí você vê aqui, eles fizeram um caminho que vai de um lado para o outro. Mas deveria, na realidade, ser feito mais passarelas pelo meio aqui, né? Para as pessoas não destruírem. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Desfrute do espaço com atenção. Áreas com vegetação em locais próximos da... De água, não, aqui está da água. E animais podem ter o carrapato estrela. Esse é um grande problema dos países como o nosso, né? Que são países quentes. É o carrapato, né? Tem que ter cuidado. Fique atento. Área sujeita a infecção por carrapato. Risco de transmissão da febre maculosa. É ter cuidado, né? Mas deveria ter passarela. Não sei assim, você entra e pisa em qualquer lugar. Até para proteção da grama, das árvores, das plantas, em geral. É gostoso, é uma maravilha. Se tem carrapato aqui, é hora de cuidar. O que que faz? Como é que nós vamos acabar com ele? Muito, muito verde. É muito gostoso aqui. Ele está próximo da escola de padetes aqui atrás. É muito gostoso aqui. Quem mora por aqui... Tem um lugar gostoso para caminhada, para corrida, para praticar esporte. Você vê ali tem a parte de... Não sei se serve como musculação, mas não tanto como aqueles equipamentos de academia, né? Mas é muito bom aquilo ali. Eu vou deixar vocês aqui, pessoal. No futuro eu vou gravar para frente aqui. Conforme eu tiver aqui, conforme eu tiver aqui no bairro. Aqui tem muita coisa legal aqui, muita coisa bonita. Então tem que vir, tem que tirar isso, tem que mostrar isso. Olha como isso é lindo. Olha como isso é lindo. Falta cuidado só. Aqui, infelizmente, é questão do poder público. E eu peço que eles revitalizem aqui, né? Façam as passarelas para as pessoas poderem caminhar tranquilas. Se tem esse carrapato, por que não elimina, por que não faz alguma coisa para acabar com ele? Deixa eu ver o nome da praça. Aqui deve estar o nome dela. Deixa eu ver aqui. De baixo para cima, recanto dos pássaros, Osvaldo Aranha, deve ter sido algo político. Secretaria Municipal, não sei o que é PS, de conservação, não sei, deve ser Secretaria Municipal de alguma coisa. Lá é uma casinha gostosa para se morar, bem ao lado desse parque maravilhoso. Eu quero agradecer a todos vocês, amigos. Vou deixando esse like aqui. Aliás, você, por favor, por favor, deixe o like, comenta, inscreva-se se não está inscrito, não paga nada. Tudo de bom para vocês, pessoal. Um grande abraço. E aí E aí